Turururururu, turururururu Madruga louca e a malvada tá online Eu na disposição louco pra dar um fight Mandei mensagem no radinho da safada Resumo íntime e ela pra foguetada Brota aqui na goma que vai ter vulco bom Tem chazinho na cama, macete no edredor Tururururu, tururururu Só catucado, catucado, catucadão nessa safada Catucado, catucado, catucadão nessa safada Catucado, catucado, catucadão nessa safada Catucado, catucado, catucadão Só catucado, catucado, catucadão nessa safada Catucado, catucadão nessa safada É mais uma dos doque Oi Dougie Beat, tamo junto hein O Leleto e o Dougie Beat é que comanda os bailão As malvada tá no pegue de mexer o rabetão Então para na posição, para na posição Então vai mexer nesse botão Que eu vou te dar catocadão Então vai mexer nesse botão Que eu vou te dar catocadão Fica de quatro mulher que você vai tomar hein Só catucado, catucado, catucadão nessa safa Catucado, catucado, catucadão nessa safa Só catucado, catucado, catucadão Só catucado, catucado, catucadão nessa safa Toma só safada, catucada nessa rapa Tem cara de santa mas ela não vale nada Então toma só safada, catucada nessa rapa Ela tem cara de santa mas ela não vale nada Mas ela não vale nada E aí Dougie Beat, tamo junto hein É mais uma dos toques É o Leleto na FI E aí 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 E aí